Sr. Presidente, senador Cristóvão Buarque, signatário do requerimento para a sessão de homenagem nesta presente sessão, reitor da Universidade de Brasília, magnífico Sr. Ivan Marques de Toledo Camargo, ministro do Superior Tribunal de Justiça no período de 2007 e 2009, Sr. Carlos Fernando Martins, diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Sr. Fernando Oliveira Paulino, Sra. Otília Pompeu de Sousa, viúva, Sra. Ana Lúcia Pompeu de Sousa, filha, demais senhoras e senhores amigos aqui presentes, minhas senhoras senadoras, senhores senadores, demais convidados, algumas raras biografias que valem por verdadeiras aulas de história, algumas poucas vidas que são tão representativas, tão exemplares, que conhecer suas trajetórias é conhecer o espírito de todo um tempo. É assim com a vida de Roberto Pompeu de Sousa, cujo centenário de nascimento homenageamos nesta oportuna sessão especial. Sua vida percorreu grande parte do século XX, do seu nascimento a 22 de março de 1916, até a sua morte, aos 75 anos, em 11 de junho de 1991. A cidade onde nasceu redenção no Ceará. Foi o primeiro município brasileiro a libertar seus escravos. Pergunto-me se esse fato já não teria marcado, em Pompeu de Sousa, desde a meninice o gosto pela defesa da liberdade e pela luta contra toda e qualquer forma de opressão. Mudou-se para o Rio de Janeiro, aos 15 anos, e alguns anos depois ingressou em sua primeira redação. A trajetória de Pompeu de Sousa no jornalismo viria a revolucionar a imprensa brasileira a partir dos anos 40. Depois de uma breve temporada nos Estados Unidos, Pompeu retornou ao Brasil com as modernas ideias que vinham sendo aplicadas na imprensa norte-americana. O jornalismo brasileiro nunca mais seria o mesmo. De sua base no Diário Carioca, Pompeu espalharia novidades como a LIDE, o Manual de Redação e a abordagem textual objetiva e informativa que é adotada até os dias atuais. Onde havia a defesa dos ideais democráticos, lá estava Pompeu de Sousa. Foi perseguido por ambas as ditaduras que marcaram o século XX no nosso país. A ditadura Vargas e a ditadura militar. Suas colunas durante a Segunda Guerra incomodavam o Estado Novo. Anos mais tarde, foi demitido, em 1964, de sua posição de professor na Universidade de Brasília, que havia ajudado a fundar, e chegou a ser preso pela ditadura. Em 1979, demitiu-se do posto que ocupava na Revista Veja em protesto à demissão injusta de um colega da sucursal. A passagem de Pompeu de Sousa pela imprensa e pelo magistério já seria suficiente para garantir seu lugar na história do país. Mas sempre insatisfeito, sempre inquieto, Pompeu levou sua energia e seu carisma para a política, onde também deixou marcas indeléveis. Sempre atento à política, desde seus tempos no jornalismo, foi ele, já dito aqui, pelo orador que me antecedeu, criador da sigla JK, talvez uma das siglas mais fortes do nosso país. Pompeu de Sousa assumiu seu primeiro cargo público em 1961, quando aceitou a secretaria de imprensa do então primeiro-ministro Tancredo Neves. Em 1985, foi secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, no governo de José Aparecido. Peço desculpa, porque nessa exceção de homenagem é comum, às vezes, a repetição de alguns dados históricos como esses. E em 1986, elegeu-se senador pelo nosso partido, pelo meu partido, em que presidi durante três anos e meio o PMDB Nacional. Elegeu-se senador pelo PMDB. Como representante do Distrito Federal, assim como está hoje representando o presidente, o senador Cristóvão Buarque. E participou ativamente da elaboração da Constituição de 1988. Eu não estava aqui, eu era prefeito, muito jovem ainda, eu era prefeito da cidade de Rolim de Moura, onde fui prefeito por dois mandatos, depois governador, no meu estado de Rondônia. É de Pompeu de Sousa, por exemplo, a redação do artigo 220 da Constituição, que dispõe sobre a liberdade de imprensa e de informação, entre outras tantas contribuições que ofereceu durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Liberdade essa que o nosso partido tem defendido sempre. Não abriremos mão da liberdade de expressão. Quando morreu em 1991, aos 75 anos, Pompeu de Sousa era dessas raríssimas unanimidades da nossa vida pública. Um homem sem desafetos, amado por seus amigos e sua família, e admirado por todos nós, brasileiros e brasileiras. Deixou uma imensa lacuna na política, no magistério e no jornalismo de nosso país. E é com uma alegria imensa que participamos desta bela homenagem ao seu centenário de nascimento. Que tenhamos mais e mais Pompeu de Sousa em nossas escolas, em nossos jornais e em nossos parlamentos. Parabéns, senador Cristóvão Buarque, por esta iniciativa. Muito obrigado.